Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. Terminou agora há pouco o mega leilão do pré-sal com a venda de duas das quatro áreas ofertadas na Bacia de Santos. Isso representa quase 70 bilhões de reais para a União. A Petrobras levou dois blocos. A previsão do governo federal é de que com os leilões a produção de petróleo e gás dobre na próxima década. Superados os desafios, chegamos a mais um marco histórico para o nosso país. A entrada do Brasil em um novo patamar dentre os produtores mundiais de petróleo. A depender dos resultados, poderemos, num curto prazo, dobrar as reservas atuais, chegando a 30 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Nossa produção diária poderá atingir 7 milhões de barris. O Brasil se consolidará como exportador e será um dos cinco maiores produtores de petróleo do mundo. Para alertar jovens e adolescentes sobre o perigo das drogas, o Ministério da Cidadania vem apostando em uma ação diferente. Atividades interativas com os alunos. Dá só uma olhada aí. Uma caixa no meio do pátio da escola. Dentro dela, um rapaz. E a mensagem diz tudo. Você nunca será livre se escolher usar drogas. A ação numa escola do Itapuã, cidade a cerca de 25 quilômetros de Brasília, é do Ministério da Cidadania. A imagem é realmente chocante. A ideia é essa mesmo. Alertar sobre os riscos de se experimentar qualquer tipo de droga. E o objetivo foi alcançado. A interação com o ator mostra que os estudantes se sensibilizaram com a prisão do jovem. As reações são as mais diferentes. Susto, choro e até troca de mensagens pelo vidro. Acho a imagem muito forte e reflexiva, né? Ela realmente mostra a realidade de uma pessoa que usa drogas, que escolhe esse caminho. Ele está muito estranho. Dá uma aparência de que ele está meio drogado. A gente vê nas ruas e acha uma coisa normal. A gente nunca para para pensar, para poder refletir. A gente está vendo aqui, a gente tem outro pensamento diferente. A escola fica numa região de vulnerabilidade social. Segundo a vice-diretora, violência e droga são problemas comuns por aqui. E falar sobre o assunto faz parte do cotidiano. A gente tem muitos alunos que já fazem uso da droga. Tem as famílias, pais, às vezes mães que fazem uso da droga. Então acaba ficando bastante comum. A campanha foi iniciada em junho. Esta é a segunda fase. O foco são os jovens com idade entre 14 e 18 anos. O Ministério da Cidadania atua em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública no combate às drogas. E nesta terça-feira, o ministro Osmar Terra participou de perto do lançamento. Ele anunciou a abertura de novas vagas em comunidades terapêuticas. Nós contratamos 11 mil já. E queremos chegar até o meio do ano que vem com 20 mil vagas contratadas nas comunidades terapêuticas para dar vazão a essa demanda enorme. Nós estamos em plena epidemia. A droga tomou conta. O governo agora fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá. O governo agora fica por aqui.